Gente, agora a gente tá aqui fazendo um spoilerzinho pra vocês de um futuro lançamento com o alquimista Eri Drinks. Olha que bacana, aqui no quintal do Marconinho, essa exclusividade, um drink que é a caipirinha do alemão. Gente, porque coisa boa combina com coisa boa, né? Então estamos aqui, esse drink, gente, ele é muito especial porque ele vai ter açúcar refinada, com exclusividade mesmo, um spoilerzinho, fazendo aqui na hora. Aí dá uma maceradinha. Ele vai conter a nossa cachaça do alemão de Guarapari, que é um blend, que é envelhecido em três madeiras, gente. A carvalho europeu, a amburana e a bálsamo. Um pouquinho de drink de gelo. Aí vamos ter também o limão siciliano. E vai também a bananinha do alemão e um chazinho de laranja. Tudo com exclusividade em primeira mão, mostrando aqui pra vocês. Olha que luxo! É alquimista mesmo, né, gente? Porque uma combinação perfeita dessa, fica um luxo. E a gente tá aqui pra provar, pra fazer o lançamento com exclusividade, pra vocês também degustarem essa delícia, ó. Que chique! Vamos fazer uma degustação agora, pra já já sair o lançamento pra vocês também degustarem essa combinação maravilhosa. Aqui no quintal do Marconinho, gente, ó só. Em primeira mão, feito pelo alquimista Eri Drinks, a caipirinha do alemão. Agora a gente vai degustar, depois a gente fala mais pra vocês. Tchau, tchau.